Olá, amigos aí do Arte e Cultura na Gabaixada, tudo bom? Aqui é Márcio Souza, repórter do canal e conselheiro de cultura municipal. Apesar de que estou tentando, vou vir aí de 2020 novamente. Hoje eu vim trazer para vocês um pensamento. É um pensamento, eu li e fiquei muito comovido e pensativo sobre isso. É uma narrativa, uma conversa entre o monge e seu discípulo. O discípulo chega para o mestre e fala, mestre, como deveríamos tratar os outros? O monge responde, não existe os outros, meu filho. Para aí para pensar por que o mestre falou isso. O mestre falou isso porque desde a hora que você se coloca acima de alguém, você perde a questão de humanidade. É o como falar que a pessoa entende quem você é. Mestre, como deveríamos tratar os outros? Quando o discípulo fala em seus outros, ele se coloca na questão melhor, porque ele é um discípulo, ele pertence a um monastério. E o mestre, dentro da sua humildade, disse, não existe os outros. Isso quer dizer que não existe diferença de um para o outro. A conversa foi mais ou menos assim. Um treino intensificado está sendo dado a alguns discípulos, através de alguns mestres, estes que não haviam até aqui, pois aceitaram os discípulos. A pressão de trabalho sobre os mestres, que aceitam discípulos novos, era tão grande que eles confiaram em alguns de seus discípulos mais adiantados que alguns mestres, recrutando-os em pequenos grupos por um breve período. Está sendo tentado a experiência de intensificar o ensinamento e de submeter os discípulos não iniciados a fortes e frequentes vibrações de um mestre. Isto envolve riscos, mas, se a experiência for bem-sucedida, contribuirá para uma maior assistência à humanidade e o progresso do espírito. Isto quer dizer o que? Os alunos foram submetidos a uma situação desconfortável, fora da sua zona de conforto, para poder assumir a responsabilidade de um mestre. Porém, isto poderia transcendê-los a algo melhor de colocá-los no lugar de um mestre, visto que são adiantados, mas ainda não haviam sido reconhecidos. Porém, dentro de uma humildade e desse treinamento, eles já chegariam lá. É o que acontece com a humanidade, ou o que está faltando nela hoje. Espaço para a transcendência, espaço para a evolução espiritual, a evolução social. Vivemos num sistema estagnado. Agora, estamos com esse coronavírus, nossa senhora, estamos com os nervos à flor da pele. Mas, nada difícil, nada complicado. Temos que dar espaço para a transcendência, para a metamorfose acontecer dentro da vida de cada um. E, através dessa metamorfose, você se vê, se colocar num lugar desconfortável da sua zona de fora, da sua zona de conforto, para que você cresça espiritualmente. É isso que o mestre quis passar para o seu discípulo. E é isso que eu estou passando para vocês agora. Não é a forma que deveríamos tratar os outros. É a forma que queríamos que as pessoas nos tratassem. Com simplicidade. Não com arrogância. Até mais para todos. Fiquem todos com Deus. E é isso aí. Fui.